Fala galera que curte canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Estou aqui com o grupo Amorim, que eles estão com vaga para motorista entregador com experiência com caminhão Truque. Então vamos lá para os requisitos. Necessária experiência comprovada com caminhão 3 quarto, toco e truco. E o motorista atuará com entregas na região metropolitana de São Paulo com carga seca e refrigerada. Também precisa ter habilitação C ou D dentro da validade e residir próxima a Osasco, São Paulo. O candidato precisa ter carro ou moto para se deslocar até o local de início de trabalho. E também precisa ter disponibilidade para início imediato. Então a vaga aí é com contratação imediata. A empresa oferece vaga na CLT efetiva, remuneração de R$ 1.938,35 mais variável, que pode chegar até R$ 500,00, auxílio combustível e vale-refeição, cesta básica e plano de carreira. Os interessados devem enviar o currículo atualizado para o número 11-94797-5120, informando o nome completo e o local de residência. Então é isso, claro. Essa aqui é a vaga do Grupo Amorim, tá? Se você estiver interessado é só você anotar o número aí e enviar o currículo. Vale lembrar que as informações que eu disse aqui no vídeo vai estar na descrição. Desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.